Uma oportunidade incrível da parte de Deus partilhar a palavra do Senhor com a sua igreja, mas também uma responsabilidade muito grande, de sorte que o nosso coração se enche de temor, mas ao mesmo tempo de esperança, certo de que é Ele quem cuida do seu rebanho, é Ele que tem interesse em edificar a sua igreja. E como nós já havíamos anunciado e solicitando a igreja para que se engajasse conosco em oração, nós nesta noite vamos ler a epístola de Judas, queremos iniciar neste ano de 2018, fazendo a exposição, lendo esta carta e fazendo a exposição deste texto, e nós faremos, pela graça de Deus, nesta noite a leitura desse texto, daremos à igreja uma visão estrutural desta carta geral, e a semana que vem, propriamente dito, então nós faremos a exposição do texto. Mas hoje eu gostaria que você prestasse atenção, me acompanhasse na leitura desse texto, e logo a seguir nós vamos abordar, mostrando a estrutura desse texto, nosso modo de enxergar e interpretar esse texto. Então me acompanhe aí, que diz assim, são 25 versículos e nós faremos a leitura de toda a epístola, que diz assim, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, importante esse conceito, nesta saudação. Amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti, preste atenção, me senti obrigado a corresponderme convosco, exortando-vos a batalhar, diz, como? Diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Deus, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde o princípio foram antecipadamente pronunciados para esta condenação homens ímpios, que transformam, preste atenção, irmãos, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes, de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, e há anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Terceiro exemplo, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado a prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como bruto sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelo vento, ou pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas e desarraigadas. Ondas bravias do mar que espumejam as suas próprias sujidades, e estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, irmãos, vós, porém, irmãos, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é que eles proferiram de acordo com Judas? Os quais vos dizia, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-vos, arrebatando-os do fogo quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Vamos juntos no versículo 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos, e a igreja diga amém. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem na carta de Judas é Judas, uma convocação à defesa da fé. Uma convocação à defesa da fé. Deixa eu acertar aqui esse aparelho, eu estou todo embaraçado aqui com esse negócio, para ele não cair, né? O estudioso do Novo Testamento, do século XX, diz o seguinte, que, conquanto a carta de Judas seja uma mensagem tão preciosa, tão relevante, isso ele falando para o século XXI, mas penso que se aplica à nossa geração. Tão relevante, tão contundente, ela, entretanto, é pouca conhecida, embora ela seja uma mensagem vigorosa, uma mensagem desafiadora. E eu penso que ela se aplica a esse nosso contexto, a essa nossa geração, porque me parece que, em nossos dias, no nosso contexto religioso brasileiro, e chamando para a nossa realidade brasileira de religião ou de religiosidade, me parece que esses personagens, que naqueles dias, ganham essa qualificação de Judas, desses dissimulados, desses homens que sorrateiramente penetram no meio do povo de Deus, eles estão aí. Eles estão na televisão, eles estão na mídia, e às vezes eles penetram, se não dentro dos nossos próprios arraiais, onde nós nos reunimos, nesse espaço que Deus nos reservou para o culto devido ao seu santo nome, eles penetram, de alguma forma, nas casas dos crentes, por meio das televisões, dos programas, e às vezes mudando um canal aqui e outro ali, e às vezes nossos ouvidos acabam captando alguma instrução, que se não discernir a nocividade daquilo, pode conspirar contra a fé que foi entregue aos santos. E é pensando nisso que Judas, ele, portanto, traz a sua mensagem, dirigindo a igreja do Senhor Jesus Cristo do primeiro século, e o propósito de Judas é convocar aqueles cristãos para a batalha, pois nós vemos isso no texto, quando ele diz que ele se sentiu obrigado a corresponder com aqueles crentes, exortando-os a batalhar. Então veja só que Judas usa um conceito muito especial na exposição, no nosso segundo momento, quando nós tratarmos dessa introdução, dessa estrutura do versículo 1 e 3, nós vamos trabalhar, procuraremos, com a graça de Deus, trabalhar este conceito dentro dessa estrutura que Judas está convocando os homens, os crentes, a igreja do Senhor Jesus. E por que Judas faz isso dentro dessa convocação? por conta do perigo, da conspiração que esses falsos mestres trazem para a igreja de Deus. É importante nós entendermos isso. Mas Judas, meus irmãos, além de convocar a igreja, de apresentar a igreja acerca desse perigo, Judas, ele tem um coração de pastor. Judas é pastor. E no seu coração de pastor, vocês percebem que ele tem uma sensibilidade de olhar para o contexto e perceber o que é nocivo. Porque você vai perceber no versículo de número 4, ou de número 3, melhor dizendo, que Judas, a priori, ele vai dizer, olha, eu estava mesmo para escrever para vocês, eu estava decidido, mas o assunto que eu queria partilhar com vocês era outro. Eu queria falar mesmo, nos meus intentos, nos meus desejos, de falar com vocês acerca da nossa comum salvação, de algo que é peculiar a todos nós. Só que Judas, de repente, usa um conceito e fala assim, entretanto, eu me senti obrigado e penso que foi impelido pelo Espírito de Deus. Porque, às vezes, nós corremos o risco de estarmos falando verdades que são cristãs, mas, num determinado momento, não tem relevância. E se Judas falasse aquelas verdades que ele, tinha colocado como alvo, seriam verdades que certamente seriam importantes para a igreja. Mas, para aquele momento, a relevância era despertar os crentes, alertar os crentes quanto ao perigo que rondava a igreja do Senhor Jesus. De sorte que, para todos nós, como igreja, mas, sobretudo, para nós que pastoreamos o rebanho de Deus, nós precisamos estarmos antenados e, dentro de uma sensibilidade em que o Espírito Santo nos concede a graça de avaliarmos e de fazer o diagnóstico do que é necessário para aquele momento. para nós falarmos e convocarmos o rebanho de Cristo, para que se engajem naquilo que é necessário naquele momento. Mas, dentro dessa convocação que Judas faz, e dentro desse coração pastoral, é interessante como que Judas, no seu pastoreio, na sua forma, na sua saudação, ele já como que alenta o coração daqueles crentes. Meus irmãos, esta introdução, essa saudação de Judas, como esta passagem tem alentado o meu coração por meio destes três conceitos que Judas usa quando ele diz assim, aos chamados. Então, Judas já vai dizer o seguinte, olha, a carta que eu estou escrevendo para vocês, eu estou escrevendo para um povo seleto. Para a gente que sabe onde ela estava e onde ela está agora. Como que ela vivia e como que ela vive agora. E isso deu-se por conta do chamado. É com vocês que eu estou falando, aos chamados. Judas não está se dirigindo aos pagãos. As pessoas que têm religiosidade, ele está se dirigindo a gente que foi retirado de uma condição. E que sabe que foi tirado de uma condição. O segundo conceito é que Judas fala assim, aos chamados, aos amados em Deus. Pai, Judas é pastor, meus irmãos. Porque uma igreja que está no meio do embate, uma igreja que está sendo encurralada, uma igreja que os falsos mestres querem minar a fé dela, ela precisa receber essa mensagem de alento também, antes de ir para a convocação, antes de ir para o campo de batalha. Ela precisa ser estimulada. Ela precisa ser alimentada. Ela precisa saber que em Deus ela é amada. Judas diz, aos chamados, aos amados em Deus, Pai, bendito seja o Senhor nosso Deus. Porque a igreja é amada por Ele, é amada nele, na essência dEle. A igreja é amada. Mas Judas, ele traz um terceiro conceito dentro desse aspecto pastoral. Aos chamados, aos amados em Deus Pai, aos guardados em Jesus Cristo. Como que mostrando que esses crentes, chamados, e são chamados porque são amados, obviamente, não é verdade? São chamados porque são amados. E porque são amados, eles têm o Senhor Jesus Cristo como seu verdadeiro refúgio. eles estão blindados, guardados terminantemente. E aí Judas vai para o final, reverendo Zé Camargo. E nessa tônica pastoral, e na doxologia, ele alenta os crentes novamente. Vejamos, portanto, o que diz o versículo de número 24, onde ele, então, caminhando para a sua conclusão numa doxologia, ele fala assim, ora! Meus irmãos, que coisa impressionante, espetacular. você precisa ler isso, se apegar a isso, e colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz, sossegado, alegre, feliz, e acordar no outro dia cantarolando. Mesmo aquele dia que parece que é sombrio, e tem alguns dias que são. E ele, então, conclui o seguinte, então, pensa nos três primeiros conceitos lá, chamados, amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Aí Judas volta novamente agora na doxologia e diz assim, ora, aquele que é poderoso, poderoso para quê, meus irmãos? Para vos guardar de tropeço. Mais o quê? E para vos apresentar de que forma? Com exultação. Imaculados diante da sua. Então, veja só, é Deus que faz tudo mesmo. Claro que dentro desse faz tudo, ele nos concede alguns deveres e responsabilidades. Então, veja só, Judas começa na sua introdução, ele é pastor, e ele alenta o coração, e ele finaliza, falando o seguinte, olha, vocês vão cruzar a faixa de chegada mesmo, não tem essa de ficar no meio do caminho, não. Esses maratonistas, se vocês me permitem usar este conceito, nós que estamos nesta maratona cristã, você vai cruzar a faixa. Não é porque você é o melhor corredor, não. É porque ele é poderoso para vos guardar de tropeço. Porque ele é poderoso para vos apresentar com exultação diante dele mesmo. Então, Judas, ele tem esse aspecto, essa tônica pastoral, e aí, portanto, antes de prosseguirmos, aí eu chamo a sua atenção para olharmos a estrutura do texto. Veja só, nós vamos olhar a estrutura literária do texto e nós não vamos fazer a exposição do texto, porque eu quero, nessas próximas quartas-feiras de janeiro, trabalhar essa carta, alimentar a nossa alma, perceber a relevância dela e tirar aplicações para a nossa vida, a nossa caminhada. Então, vamos olhar a estrutura, a saudação, que vai do versículo 1 a 2, a introdução, versículo 1 ou versículo 3 a 4, a introdução, e o desenvolvimento da carta, que vai do versículo 5 até o versículo de número 23. Aí, nesse desenvolvimento, ele vai dividindo por partes, e aí eu quero partilhar com você essas estruturas sem me ater, sem me ater. Eu não quero que você canse, eu quero que você venha quarta-feira feliz, eu quero te dar essa dosezinha de uma pitadinha de sal na sua boca, de açúcar, para você falar, vou lá mais um pouquinho. A gente vai, então, nos alimentando. Então, eu quero que você tenha essa estrutura na sua cabeça, saudação, introdução, desenvolvimento e a doxologia, conclusão, está certo? Então, na saudação, o que Judas faz? Judas se apresenta. Judas se apresenta. E hoje eu não vou me ater, por isso que eu estou falando com vocês, eu não vou me ater, quem é Judas? Quem é esse Judas? Porque existem vários, mas a semana que vem, com a graça de Deus, nós queremos dar uma passeada na Escritura, olhando e procurando entender quem é este autor, este homem que foi levantado pelo Espírito Santo de Deus para escrever essa carta. Então, Judas começa falando quem ele é, quem eu sou. Eu sou servo de Jesus Cristo, eu sou irmão de Tiago. Então, aqui uma boa noção para aqueles primeiros cristãos que receberam, eles já recebem e sabem quem é que está mandando a carta. A segunda coisa é quando Judas, então, fala do destinatário, quem são vocês? Conquanto não existe, é por isso que essa carta é chamada de epístola geral, porque ela circulava ou circulou em várias comunidades, mas ela não tinha um endereço muito específico e não sabemos, então ela circulou como as cartas de Pedro, a de Hebreus, a carta de Tiago e também as cartas de João. Por isso, elas são chamadas de epístolas gerais por conta da circulação. Este é um ponto que nós precisamos considerar. Mas João, ele fala sobre as marcas dessas pessoas, desses destinatários. Vocês são chamados, vocês são amados e vocês são guardados. É para vocês que eu estou escrevendo. E aí Judas, na saudação, fala do desejo dele que vem como que numa forma de oração. Qual é o desejo dele? Ele deseja para esses que são chamados, amados e guardados. Ele é pastor, ele fala, olha, a misericórdia, o desejo, o desejo que eu tenho para vocês, então Judas fala assim, quem eu sou, quem vocês são, e o que eu desejo para vocês? Eu desejo que a misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados. Algo que vocês já receberam e o desejo que eu tenho é que isso seja multiplicado sobre vocês. Então imagina receber isso. Coisa extraordinária, maravilhosa, alentadora, do seu pastor que te ama e ele chega para você e sinceramente, e como que numa voz de Deus para a sua vida diz, olha, o que eu quero para você, meu irmão, nesse contexto de embate, é que essas verdades estejam abundantemente sobre a vida de vocês. E aí nós chegamos na introdução quando Judas, então, fala do seu propósito. No primeiro momento ele fala, olha, eu estava interessado em falar, em escrever, empregava toda a diligência, esse conceito é muito importante para ele, em escrever-vos acerca da nossa comum. Eu tinha um propósito de escrever para vocês, mas no meio do caminho eu tive que mudar, na verdade, não é tive que mudar, eu fui obrigado. Eu fui obrigado. Obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E o que nós temos aqui na introdução é que esse aspecto que Judas apresenta como propósito, o meu propósito em escrever para vocês é esse, ou o motivo, ou a razão, vem para pontuar o seguinte acerca do dever do crente. É dever de vocês, eu estou convocando vocês como que numa voz militar, eu estou exortando vocês, a ideia é essa, nós vamos trabalhar isso depois, como já disse lá atrás, para que os crentes assumam o dever que eles têm em face do perigo, que é o outro ponto que tem nessa introdução. o perigo que é oferecido aqui por meio destes indivíduos, que indivíduos se introduziram com dissimulação. Veja, irmãos, que esses homens, esses falsos mestres, eles são sorrateiros, eles são como camaleões, eles penetram ali e de modo sorrateiro, astuto, eles vão como que minando a base daquilo que nós recebemos como legado absoluto de Deus, que aqui o texto chama da fé que foi entregue de uma vez por toda aos santos. Então Judas, na introdução, fala do dever dos crentes e fala do perigo que eles estão ali enfrentando e eles precisam, portanto, abatalhar. Eles não podem cruzar os braços, eles não podem ficar olhando aquela situação e achar que aquilo está bom, que é assim mesmo, que nós podemos conviver com todo mundo, que nós precisamos fazer a política da boa vizinhança, Judas está falando que não pode, porque o que está em risco aqui é o pacote de tudo aquilo que Deus nos deu e a responsabilidade de vocês militar em prol disso. E é interessante porque, como escritor, nesse detalhe do propósito, todos nós, hoje menos, porque hoje a gente, quem namora hoje, os meninos que namoram hoje e namoram longe, não manda carta mais, mas eu, embora não seja velho assim, mas eu ainda tive o privilégio de receber carta da minha namorada. Era uma coisa fabulosa receber uma carta escrita à mão, você abria o envelope ali, o coração ficava ali balançando, quase que saía. Judas está falando que eu tenho um propósito e o propósito é o seguinte, envolve, claro que receber a carta da namorada, a menos que, dependendo da situação, venha recheado também de exortações da namorada ou do namorado para a namorada. Mas Judas, ele vem e apresenta, fala, existe algo que vocês precisam fazer, e vocês estão sendo arregimentados, é o conceito militar, estão sendo arregimentados para essa batalha, porque existe um perigo aí. E aí nós chegamos no desenvolvimento, e eu preciso olhar a hora aqui para a gente não avançar. Ainda tem ainda um tempinho para vocês me escutar e serem alimentados. do desenvolvimento. Quando então, depois que ele fala do dever e do perigo, então, na introdução, ele vai para o desenvolvimento e no desenvolvimento Judas traz três exemplos históricos de punição da parte de Deus, que Deus puniu. Porque Judas, com isso, ele quer alertar os crentes para que os crentes não se apostatem, não se esfrie, não abandonem a fé por conta da influência dos falsos líderes. É interessante, porque Judas começa com aqueles conceitos que eu falei e termina com aquele que dá segurança, mas no enredo, na construção, Judas fala de responsabilidade, fala, olha, vocês precisam ficar alertas, a punição virá para os falsos mestres, mas eu quero alertar a vocês sobre três casos na história que Deus puniu por conta de apostasia. E qual o primeiro? O primeiro, vejam só, irmãos, como isso precisa fazer com que os nossos olhos sejam abertos e fiquemos atentos. quero lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por toda, que o Senhor, tendo libertado um povo tirando-o da terra do Egito, e aí o que ele diz? Destruiu depois os que não creram. Ô gente, preste atenção naquela multidão que foi liderada por Moisés, gente que viu coisas extraordinárias, e estava no meio do povo de Deus e mesmo vendo coisas extraordinárias, ainda eram incrédulos. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, não basta você estar na igreja e estar no rol da igreja presbiteriana do Guará 2, não. Não basta, não é suficiente. Talvez até encanta o nosso coração, mas se você é incrédulo, não adianta nada. O texto está dizendo, Jesus está dizendo, olha, fiquem alertas, porque Deus não poupou uma multidão, ele puniu, ele executou, porque embora estivesse no meio do povo de Deus, não cria, não tinha fé, e tombaram no deserto, Deus matou aquela gente. Segundo, os anjos que se rebelaram, Deus também puniu os anjos que estão aguardando a sentença final, diz aí o texto, e a anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, o segundo exemplo que Judas evoca para que os crentes fiquem alertas. Terceiro exemplo, aí ele chama a esse aspecto, então veja só, ele puniu os incrédulos, ele puniu os anjos que se rebelaram e ele puniu as cidades imorais, que eram cidades permeadas por homossexualismo, por coisas terríveis que dominavam aquela sociedade daqueles dias, naquelas duas cidades e nas cidades próximas. Tem alguma coisa parecida com aquilo que a gente vê nos nossos dias, meus irmãos? É uma mera coincidência ou será que nós precisamos abrir os nossos olhos de ficarmos alertas e também sermos instrumentos para alertar as pessoas, porque a nossa sociedade parece que vai sodomizando-se. As pessoas vão achando que tudo isso é natural, que se você alerta a pessoa você está sendo antiquadro, radical demais, mas Judas está falando para aqueles irmãos, olha, fique atento, Deus puniu, tem três exemplos para vocês e dentro desse contexto como que três já bastam, mas é para que vocês fiquem atentos. Deus pune os incrédulos, Deus pune os rebeldes e Deus pune os imorais. E aí nós avançamos, aí, porque na descrição ainda ele vai fazer uma descrição de quem são ou do modo como vivem os falsos mestres. Como eles vivem? A partir do versículo 8 a gente vê como eles vivem. eles vivem como? Eles vivem, irmãos, você vai perceber o modo como eles vivem no comportamento e por meio da linguagem, do que eles falam. É comportamento que eles praticam por meio do corpo e também o que eles falam. E o texto diz aí, então, o texto, olha, não só contaminam a carne, isso tem a ver com a imoralidade que eles praticavam. Conquanto, tendo religiosidade no meio do povo de Deus, mas eles eram imorais. um improvavelmente influenciado pela filosofia grega, o gnosticismo, que entendia que o corpo era mau, não servia para nada, então você podia pecar com o corpo, porque o corpo vai ser destruído. Mas, além disso, eles utilizavam a língua, diz aí o texto, que eles difamam autoridades superiores. Eu quero, com a graça de Deus, quando nós chegarmos nesse ponto, trabalharmos, porque hoje tem uma série de fatores que, a meu ver, nós nos portamos de modo antibíblico no que diz respeito às autoridades, sejam elas tanto eclesiásticas, eu vejo muita gente proferindo coisas, às vezes, quanto a autoridades espirituais, eclesiásticas, mas autoridades políticas também, que nós temos todo o direito de falarmos, mas nós temos que tomar o cuidado para não difamar, nós temos que tomar muita cautela. a igreja precisa ser a consciência profética, como diz Calvino, dessas autoridades, então a gente tem que tomar cautela, você não pode ser omisso, mas também você tem que ter cuidado, porque toda autoridade é constituída por Deus, eu sei que é algo difícil, é algo difícil para mim, deve ser para você também, que às vezes, na nossa revolta, a gente acaba proferindo coisas que não devíamos proferir, mas eles são difamadores, diz o texto, o versículo 10 também dá conta disso, no versículo logo no início, estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, então, essa é a questão do linguajar, o versículo 16 ainda diz o texto assim, os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros, então, esses falsos mestres, aqui o texto vai mostrar o comportamento deles, tanto por meio como eles viviam, como aquilo que eles falavam, e aí, esses falsos mestres, nesse modo como eles viviam, e aquilo que eles falavam, Judas vai evocar novamente, Judas, ele tem essa marca de trazer essa trilogia de assuntos, eu penso que isso não tem nenhum mistério por detrás disso não, eu penso que isso é didático, é a forma dele didática de organizar o seu pensamento e trazer, ele começa lá atrás, aos chamados, amados, guardados, ele vem o tempo todo, misericórdia, paz, amor, ele vem sempre trazendo três exemplos, eu acho que a forma dele, eu penso que é a forma didática dele de ensinar, e aí ele evoca três exemplos seguidos pelos falsos mestres, quais são os três exemplos? versículo 11, ai deles, por quê? Prosseguiram pelo caminho de quem? Caim, primeiro exemplo é que esses falsos mestres, eles andam no mesmo caminho de Caim, então quando nós chegarmos nesse ponto, nós vamos conhecer um pouquinho de quem era Caim, como é que ele agia, enquanto ele tivesse ouvido as mesmas coisas que Abel ouviu, ele anda numa rota e esse grupo, portanto, vai nessa mesma toada, trilhando os mesmos passos de Caim, segundo exemplo, qual é o segundo exemplo? Movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, será que tem alguns líderes aí gananciosos? Que em nome de uma boa argumentação com Balaão, Balaão tinha uma argumentação até argumentando com Deus, Deus já tinha falado para não ir, mas mesmo assim, aquele encanto da proposta de Balaque, ele então seduzido, e aí Jesus está falando assim, esses homens, eles andam no erro de Balaão, mesmo Deus tendo falado que não era para seguir aquilo, que não era para fazer aquilo, ele mesmo assim foi. Terceiro exemplo, pereceram na revolta de Corá, um homem que se rebelou contra a liderança de Moisés, e teve custos, porque Deus puniu a todos eles, tanto Caim como Balaão quanto Corá. O que são? Como é que eles são? Então nós vimos aqui que a descrição destes homens, ele vem mostrando o seguinte, olha, eles seguem estes exemplos, Caim, Balaão e Corá. Agora, o que é que eles são? Aí Judas usa uma figura de linguagem, uma símile para dizer o seguinte, eles são como rochas submersas. que é um perigo para o rebanho. Judas usa quatro linguagens para falar quem eles são. Pense naquele acidente do Titanic, pense se o comandante soubesse que ali tinha aquele iceberg. Perigo, o estrago que aquilo fez. Esses homens, esses falsos mestres, eles ficam no meio do rebanho e eles são como essas ondas submersas, é um perigo. Ainda, diz o texto, que além de serem considerados como rochas submersas, eles são também como árvores sem frutos. Até tem aparência. Aquela árvore que você olha na devida estação que você devia encontrar fruto, mas não tem, só tem folha. Talvez naquela linguagem que Jesus utilizou da figueira, que tinha folha, mas não tinha fruto. E isso engana. Tem aparência, mas não tem frutos, os verdadeiros frutos. Terceiro, são como ondas, bravias. E o que elas fazem? Essas ondas? Que espumejam ou que expumam as suas próprias sujidades. São imundos mesmo. as figuras que Judas usa e ele usa por último as estrelas, são como estrelas errantes para as quais tem sido guardadas a negridão das trevas para sempre. Ele usa quatro figuras para falar como eles são. Não cooperam, não ajudam em nada. E aí Judas do versículo 14, versículo 16, Judas fala assim, estes ímpios que praticam a impiedade, e ele repete isso pelo menos três vezes, eles serão punidos. E aí, meus irmãos, uma coisa que nós vamos ter que trabalhar com o nosso coração aberto, com a nossa mente arejada pelo Espírito de Deus, é que Judas evoca duas porções como citações, uma do livro da Ascensão de Moisés, quando ele fala contendia aqui de Enoque também. Nós vamos chegar nesse ponto, nós vamos procurar trabalhar isso com a graça de Deus para sermos iluminados e para termos esclarecimento da parte de Deus. Fiquemos alerta, mas eles serão punidos, Judas diz, aí com base nessa citação, como que tomando essa citação e referendando, portanto, o seu argumento. Quais as armas, irmãos, desses cristãos que são convocados para derrotar os falsos mestres? Quais as armas? E aí eu já estou caminhando para a nossa conclusão ainda dentro desse contexto do desenvolvimento da carta. Quais são as armas? Eu vou colocar os verbos, oito verbos aqui no infinitivo, mas quando nós chegamos nessa porção que tem a ver com deveres, das armas que nós devemos nos apropriar para vencer os falsos mestres, nós vamos trabalhar dentro do contexto, mas aqui eu coloco no infinitivo. A primeira coisa, o cristão, para vencer os falsos mestres, precisa lembrar. Lembrar de quê? De algo que já recebeu como referencial, como absoluto. Está aí no versículo 17, vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras. Como se vence o falso ensino, irmãos? Tendo conhecimento do verdadeiro, estando devidamente apoiado naquilo que já nos foi entregue. Nós não temos que inventar moda, não. Nós não temos que falar ou tentar argumentar com o falso ensino ou com o falso mestre aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, mas aquilo que os apóstolos deram, aquilo que os profetas nos deixaram. E aí ele fala, olha, os apóstolos já disseram que no último tempo a coisa haverá escarnecedores. Segundo verbo, como vencer os falsos mestres? Promovendo a edificação. Precisamos promover a edificação. Versículo 20, vós, porém, amado, edificando-vos na vossa fé santíssima. Veja, meus irmãos, que esse detalhe, quando ele emprega este pronome, vós, porém, tem um aspecto comunitário. Você é responsável por promover a edificação do outro e o outro é responsável por promover a sua edificação, o seu crescimento. Terceiro verbo, como se vence o falso mestre? Com oração, orando no Espírito Santo. É preciso, então, ter a verdade, é preciso promover a edificação para que o outro seja devidamente instruído e é preciso orar. não basta, meus irmãos, prestem atenção nisso, não basta ser apenas ortodoxo, não basta apenas ter boa doutrina, não basta apenas ter uma boa teologia, é preciso orar. Terceiro verbo, verbo guardar, guardai-vos no amor de Deus. Quinto verbo, é preciso esperar, é preciso ter esperança contra as coisas que nos foram prometidas. sexto verbo, versículo 22, é preciso compadecer-se do outro e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. E daí, meus irmãos, esse aspecto aqui, eu gostaria que vocês atentassem não para o aspecto do arraial de onde nós nos reunimos e congregamos. É quando você encontrar um crente que está num contexto desta influência dos falsos mestres e está com dúvida, assaltado pela dúvida, você precisa ser um agente do reino de Deus para ajudá-lo, para abençoá-lo. E, às vezes, um tempinho, uma boa literatura, um presente vai ajudá-lo a sair desse emaranhado de dúvidas. Sexto, sétimo verbo, salvar. Salvai-vos arrebatando-os do fogo. Tira da dúvida e tira essa pessoa da beira do fogo, porque ele está prestes a ser consumido. E você precisa fazer alguma coisa. oitavo verbo, santificar, detestando até a roupa contaminada pela carne. Nós precisamos, com a graça de Deus, pedir ao Espírito Santo para gerar no nosso coração repulsa pelo pecado. Precisamos disso. Esses dias secularizados, difíceis, precisamos pedir isso a Deus. E a conclusão, que eu já partilhei um pouco com vocês, então João, ou Judas, termina então com essa doctologia, trazendo duas verdades para os cristãos, três verdades na verdade, e esse trocadilho, essa repetição minha, o cristão tem a proteção. Eu preciso saber disso, eu estou protegido. Ele vai me guardar no tropeço. O cristão tem convicção, ele vai me apresentar com exultação diante da sua glória, ele vai fazer isso. Eu vou conseguir, eu vou, eu vou seguir em frente. e o cristão precisa aprender a dar a glória devida a Deus, conforme a Escritura ensina. Essa estrutura aqui da carta que eu trago a vocês nessa noite, portanto, a saudação, introdução, desenvolvimento, que é um pouco mais denso, nós vamos trabalhar por partes, vagarosamente, para a gente assimilar essa verdade, entender o que Judas está ensinando, e a doxologia que tanto bem nos faz, nos alentando o coração e nos ensinando como que nós devemos nos portar diante de Deus em adoração, adorando aquele que é único, que é Senhor da nossa vida. Eu quero convidar você para você curvar-se diante de Deus em oração nesse momento. Talvez um tempo para você orar, dobrar os seus joelhos, se você não tiver problema no joelho, se você puder fazer uma oração, pedir a Deus para abençoar a sua vida, te ajudar para que você seja um instrumento na vida dos outros. Mas não fique constrangido, não. Talvez orar por alguém que está precisando, alguém que está enfermo, alguém que está vivenciando uma crise. Orar, orar, pedir a Deus, pedir a Deus. Ah, bendito Deus, nosso amado e glorioso Pai, Tu és bondoso, Tu és eterno, Tu és cheio de graça e o Teu povo sabe disso. É tão bom estar aqui nessa noite, Senhor. é tão bom estar aqui, sobretudo, porque o Senhor está neste lugar. E a nossa oração é que o Senhor Deus continue pastoreando o nosso coração, continue edificando a nossa vida, continue trazendo alento e nos revestindo de graça e de poder para que diante das batalhas que surgem de toda a natureza, mas, sobretudo, daquelas que aparecem, que conspiram, aqueles perigos que conspiram contra a fé que foi entregue aos santos de uma vez por todas, para que o Teu povo esteja devidamente preparado, para que o Teu povo tenha, ó Deus, da parte do Senhor, discernimento, a unção do Teu Espírito, para que o Teu povo tenha também, sobretudo, conhecimento para saber, conhecimento da verdade, para saber diagnosticar mentira ou falso, para que não seja, de modo nenhum, ludibriado pelos falsos mestres que sorrateiramente penetram no meio do rebanho, ó Deus, guarde a igreja do Senhor, permita que o Teu povo avance, que o Teu povo cresça, que o Teu povo se regozije na Tua presença, sendo visitado por Ti o tempo todo, e fazendo aquilo para o que Ele foi chamado e tem sido chamado. Ó Pai, que este povo que aqui se encontra, povo que foi chamado, povo que é amado pelo Senhor, povo que é guardado em Jesus Cristo, possa, a partir disso, movido por esta verdade, cumprir a missão, a missão de levar o Evangelho de Jesus para aqueles que foram escolhidos pelo Senhor e que ainda não foram alcançados, que ainda não ouviram o Evangelho. Ó Pai, desperta-nos para esta verdade, para esta tarefa que é nossa, que nos foi dada e que nós nos alegramos por saber que o Senhor Deus nos tirou do mundo e nos envia novamente ao mundo para levar o Evangelho. mas nós queremos aqui também, Pai, nos unirmos em oração, porque certamente irmãos nossos que aqui estão e talvez familiares por quem eles estão intercedendo, estejam enfrentando dias difíceis. Ó Deus, levante o teu rosto sobre nós, nos dê a tua paz, nos visite, ó Deus, com a tua graça. Nós nos lembramos aqui nesta noite do nosso irmão Edson. Ó Deus, visite o nosso irmão Edson. Visite, ó Deus, a esposa do reverendo João. Ó Deus, que tu possas, ó Pai, afofar o leito, que tu possas, ó Deus, visitar com cura, com renovo, poder para fazer, tu tens, Senhor. E nós humildemente nos curvamos diante de ti. A tua palavra ensina que o Senhor é poderoso para fazer mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Portanto, Senhor Deus, visite esses amados irmãos. Ó Deus, nós nos alegramos nesta noite com a Luciane, ó Deus, com o Ivan, com a chegada do Rafael, que, enquanto ainda no hospital, nós sabemos que é um presente do Senhor para este casal, para esta igreja, para o reino da glória do Senhor Jesus. Abençoe a vida do Rafael, Senhor. Abençoe a vida também da irmã Débora, a vida de Bruno, a vida da sua filhinha que está hospitalizada. Ó Deus, que ela possa crescer, ganhar peso para sair da utinha, ó Deus, e ir para casa para o aconchego dos seus pais. Nós oramos por estes amados irmãos porque nós somos uma família, nós somos o teu povo, rebanho do teu pastoreio, Senhor. Nós oramos pelas famílias que aqui congregam, nós oramos pelo conselho da igreja, nós oramos pela junta diaconal, nós oramos pelos ministérios que tu tens nos dado para que o Senhor anime cada irmão, cada líder e cada irmão que contribui, que coopera para que o anúncio do evangelho aqui seja, ó Pai, algo claro, límpido e objetivo e carregado de poder do teu espírito. Nós te pedimos, Pai, que tu unjas os nossos lábios e que tu mantenhas os nossos pés firmados na rocha da nossa salvação. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja...